Os canteiros de obra estão por todos os lados do país, é claro, aqui em Blumenau. O problema é que ali acontecem muitos acidentes com os trabalhadores. E o problema poderia ser evitado se as construtoras e os empregados entrassem em um consenso. Com a economia acelerada, o ritmo na construção civil só aumenta. Em Blumenau, o cenário se repete por toda a cidade. Obras, em especial prédios, são vistos por todos os lados. Contudo, junto a tanto crescimento, vêm também os acidentes de trabalho. O alvo são os funcionários que atuam nos canteiros de obras. Na nossa região, o mais comum é a queda, né? A queda de estar trabalhando em cima de um andame, trabalhando uma escada, ou até mesmo em cima de telhados. Por quê? Não está usando o cinto, não fez uma linha de vida para ancorar o cinto de segurança. Não teve o treinamento de como fazer uma linha de vida, de qual o procedimento correto. E, principalmente, a questão dos encarregados que não estão preparados para orientar sobre a segurança. A cada dia, as construtoras investem mais em equipamentos de segurança. O problema, segundo esse técnico, é que os trabalhadores não são bem instruídos de como usar corretamente os materiais. Ou, ainda, os próprios operários não utilizam os protetores por acharem desnecessários. Ele acredita que é preciso desenvolver mais consciência nos funcionários para evitar alguns acidentes comuns. O maior perigo que nós temos na construção civil é a questão de queda e, principalmente, o mau uso dos equipamentos de proteção individual. O pessoal ganha, recebe o equipamento, mas o treinamento não é adequado, não ensina a usar corretamente o equipamento, a forma de como é que deve-se usar. E, simplesmente, o pessoal usa de qualquer forma ou não usa, porque acha que está atrapalhando o equipamento e acaba, daí, sofrendo um incidente. Um exemplo de acidente na construção civil é o que aconteceu essa semana no bairro Tribés. Cinco operários trabalhavam em uma obra, quando parte da estrutura de um telhado desabou de uma altura de seis metros. Os trabalhadores caíram e dois deles ficaram feridos, precisando, inclusive, de atendimento médico. Para evitar esse e outros tipos de acidentes, é preciso se atentar a algumas medidas de segurança. Para os nossos trabalhadores, vai trabalhar em altura, cinto de segurança, capacete com jugular, óculos, se é na área externa, óculos escuros, de segurança, se é na área interna, óculos de cristal, protetor auricular, não é o fone de ouvido do celular, né, é protetor auricular, porque a gente pega muitas pessoas usando o fone de ouvido celular, que tira a tensão e deixa ficar à mercê de um acidente. Também verificar a linha devida, né, se está com cabo de ar, se ocorra, ver se está adequado, tudo isso aí é um procedimento, bem dizer, padrão que a gente já tem dentro das nossas empresas. Só precisa ser aprimorado mais ainda. Importantes dicas de segurança agora, Nathaniel. Estamos em ritmo de expansão na construção civil, para onde olharmos, termos uma série de prédios em construção. Agora, como manter a segurança desses empregados? Isso que é tão importante. É muito importante que a segurança esteja no meio desta gente, que trabalha em alturas, em locais, sempre com perigos. Eu me recordo que, na última enchente grande que nós tivemos aqui, em 1984, Blumenau recebeu o sinal verde do governo federal, para receber o fundo de garantia. Todas as pessoas podiam pegar o fundo de garantia para se reconstruir financeiramente, construir sua casa, falar de uma área de segurança. Então, muita gente começou a construir prédios aqui em Blumenau. Primeiro, que nós não tínhamos pedreiro à altura, carpinteiro à altura, ferreiro à altura, meia colher, servente. Enfim, todo o profissional da área da construção faltava em Blumenau. Por quê? Nós tínhamos aqui só, a maioria era tecelão e cristalério. Bom, o que acontece? Naquela época, muitas pessoas trabalhavam assim, desse jeito. Uma cordinha amarrada, às vezes, na cintura. É de grande importância que as empreiteiras que trabalham na construção civil de Blumenau, exijam de seus funcionários que usem todos os apetrechos que são mandados por lei, pelo Ministério do Trabalho, por todos os órgãos competentes desse setor, para evitar os acidentes. Quantas vidas nós já tivemos aqui, que nós perdemos em Blumenau de profissionais, que deixaram famílias com crianças pequenas, caindo de quatro, do quinto, do sexto andar, por falta de segurança, às vezes por descuido, por querer ganhar. Tem muitos pedreiros que trabalham por metro, e quanto mais ele jogar massa lá na parede, por lá de fora, naquele jaú, né? Quem trabalhou em jaú sabe o perigo que é. São aqueles andames por lado de fora do prédio, amarrado por cabo de aço. Muitas vezes arrebentam lá, caem ali, ficam aqui. Então, se tem o cinto de segurança, se tem o capacete, todos os apetrechos, como disse o cidadão ali, evitaria muito acidente. Portanto, gente, tem que haver fiscalização da autoridade competente para o setor, e também a fiscalização por parte das empresas, em cima dos seus funcionários. Os funcionários têm bom senso de cuidar da sua própria vida.